Nautokids Sou a maçã, sou linda e gostosa Sou a maçã, sou muito saborosa Sou a maçã, sou linda e gostosa Sou a maçã, sou muito saborosa, sim Uma maçã todo dia você tem que comer Para te dar energia e saúde para crescer Faça o bem para o cérebro e para o seu coração Sou uma fruta muito especial Sou a maçã, sou linda e gostosa Sou a maçã, sou muito saborosa Sou a maçã, sou linda e gostosa Sou a maçã, sou muito saborosa, sim Sou a maçã, sou linda e gostosa Sou a maçã, sou muito saborosa Sou a maçã, sou muito saborosa, sim Comigo você pode muitas coisas fazer Uma torta, sou muito saborosa Uma torta, um suco e também um purê Sou a maçã, sou muito saborosa Sou a maçã, sou linda e gostosa Sou a maçã, sou linda e gostosa Sou a maçã, sou muito saborosa Sou a maçã, sou muito saborosa, sim Sou a maçã, sou muito saborosa 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 Sou a maçã, sou muito saborosa